Oi, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais duas opções de mimos super lindas e fáceis de fazer. Então, bora lá para o passo a passo! Bom, pessoal, aqui estão as artes que nós vamos utilizar para fazer os brindes e todas elas vão estar disponíveis para vocês baixarem. Eu vou deixar o link para download na descrição do vídeo e todas vão estar em PNG, então vocês conseguem levar para programas como o Canva, por exemplo, e acrescentar lá o Instagram de vocês, ou o nome da loja, ou o site de vocês também. O primeiro mimo que nós vamos fazer são esses saquinhos. Eu me inspirei em uns saquinhos que a Pandoca vende lá no site dela, então eu fiz aqui a minha versão simplificada. E dentro desses saquinhos a gente pode colocar balinhas, pirulitos, esses docinhos assim da Fini, que eu comprei por menos de R$0,90 cada um. Então, aí você coloca o que quiser. Tem essas duas opções de arte disponível e aqui você pode acrescentar o nome da sua loja ou o site da sua loja. Já vou pegar aqui a minha base de corte para poder cortar. E o tamanho dessas artes, para quem sempre pergunta, é 14 por 20 centímetros. Já cortei aqui os dois modelinhos, então para montar agora é bem simples. A gente vai precisar de fita dupla face e cola. Ou você pode usar só cola mesmo. Então o que eu faço é virar aqui e tentar centralizar, deixando um pedacinho de um lado em cima do outro para a gente poder passar a cola. Assim, ficou uma pontinha em cima da outra. Então, nessa parte superior, inferior e na lateral a gente vai passar cola ou fita dupla face. Eu gosto de passar cola aqui para fechar essa parte e fita dupla face embaixo e em cima. Aqui, então, eu vou passar cola. E nesse primeiro momento, a gente só tira a fita aqui de baixo. E colamos tudo. Basicamente, está pronto o nosso saquinho. Agora é só escolher o que vai colocar dentro. Nesse aqui, eu vou colocar, então, esse docinho da Fini. Prontinho. Prontinho. Agora é só tirar a cola aqui em cima e lacrar o saquinho. E está pronto o nosso pacotinho. Agora eu vou fazer o amarelinho também. Prontinho. 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 E os nossos pacotinhos ficaram lindos, assim já estão perfeitos, mas se ainda quiser dar aquele charminho especial, a gente pode usar uma tesoura de picotar, eu vou usar essa daqui que eu tenho, da Léo e Léo, e picotar aqui embaixo e aqui em cima. Essa é uma opção muito simples e muito bonita, e o legal é que você pode variar e colocar o que você quiser dentro dos saquinhos. E para fazer esses saquinhos, eu usei papel sulfite 75 gramas mesmo. Agora vamos para a segunda opção. Essa segunda opção são marcadores de página magnético, ficam uma gracinha e são bem simples de fazer. Para fazer os marcadores, nós vamos precisar das artes, que eu vou disponibilizar para vocês, e também de manta magnética, que é essa daqui. Nada mais é do que imã adesivo. Pode ser o adesivo ou pode ser o normal também, daí se não for adesivo é só colar com cola. Para fazer os marcadores, eu imprimi aqui no papel glossy 130 gramas, mas vocês também podem imprimir no papel offset 180 gramas. Eu já aproveitei o papel e imprimi duas tagzinhas, mas você também pode imprimir as tags no papel offset 180 gramas. Eu fiz aqui as tags em duas versões. A versão maior, que dá para colocar dois marcadores, e a versão menorzinha para colocar somente um marcador. A arte dos marcadores tem um tamanho de 11 cm de altura por 3,5 cm de largura. E para fazer os marcadores, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é cortar a nossa manta magnética. Aqui eu vou deixar meio centímetro a menos de largura, então eu vou cortar tiras de 3 cm. Uma dica aqui muito importante quando você estiver fazendo os seus marcadores, é pegar duas tirinhas e colocar uma sobre a outra, e ver se realmente os imãs estão se atraindo ou repelindo. Porque se depois na hora de cortar e colocar no marcador, eles não estiverem se atraindo, quando você for colocar ele no livro, no caderno, ele não vai fechar. Agora que a gente viu que as nossas tirinhas estão certas, nós vamos cortar assim, ainda juntas, pedacinhos de 5 cm, mais ou menos. Bom pessoal, eu esqueci de falar no início, mas nós vamos precisar também de um pedaço de contact, né? Para poder proteger os nossos marcadores, para que não desbotem. Então eu vou cortar aqui essas partes da tag, para a gente laminar só os marcadores. Eu retiro aqui a pontinha do liner. Dobro o liner para dentro, para ficar mais fácil. Coloco aqui uma pontinha na base para grudar. Venho com paninho macio e vou puxando o liner aqui embaixo. E agora é só cortar tudo. Bom, gente, tudo cortadinho. Aqui nas tags eu deixei um retângulo bem fininho em todas elas, que é para a gente poder cortar com estilete, que é onde a gente vai colocar o nosso marcador. Então, bora cortar com estilete aqui. Aqui agora, para montar é muito simples. Pegamos o nosso marcador, dobramos aqui no meio. Marcamos. E vamos pegar aqui os quadradinhos que a gente cortou. Se você quiser cortar esse aqui menor, não tem problema. Eu coloco esse tamanho maior de mais ou menos 5 cm, porque eu gosto que preencha quase todo o meu marcador. Aqui, se você quiser arredondar esses cantinhos para ficar parecido com o arredondamento aqui do marcador, pode fazer isso com a tesoura mesmo. Então, a gente tira o adesivo de um dos lados. Se o seu não for adesivo, você pode passar cola e colar. Encaixamos aqui. Assim, no meio e tiramos o adesivo do outro. E dobramos assim. Apertamos bem para ficar bem coladinho. E está pronto o nosso marcador magnético. Agora, eu vou fazer isso com os outros. Estão prontos os nossos marcadores de página magnético. E agora, é só escolher a embalagem que você vai querer colocar. Aqui tem a opção para colocar individualmente. Então, a gente abre aqui o marcador e coloca por dentro desse corte que fizemos aqui no meio. E fica assim. Muito bonitinho. E também tem a opção de usar essa tagzinha maior e colocar dois marcadores na embalagem. Eu, particularmente, acho que assim, embalado individualmente, fica bem mais fofinho. E é um mimo bem bacana e bem legal para o seu cliente. Bom, pessoal, essas duas opções são opções fáceis, bem tranquilas de fazer. E eu tenho certeza que qualquer cliente vai adorar receber qualquer um desses mimozinhos em casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E deixe aí nos comentários qual é a sua lojinha, com o que você trabalha. Se é papelaria, roupas, cosméticos, crochê, doceria. Me fala aí. Quem sabe no próximo vídeo eu traga opções de mimos mais específicos. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!